Rapaz, puxa só no mano tod, é Gabriel da rochadeira vai Que nome a safada gosta de levar tapinha Toma, safada, toma, tapinha, toma, safada E não é safada, gosta de levar tapinha E não é safada, gosta de levar tapinha Toma, safada, toma, tapinha, toma, safada, toma, tapinha Traga aí meu pra caramba Pode soar aí, mantoide Alô, alô, sucedês Faredão de sudame Que novia safada Gosta de levar tapinha Toma, safada Toma, tapinha Toma, safada Toma, tapinha Toma, safada Toma, tapinha Que novia safada Gosta de levar tapinha Toma, safada Toma, tapinha Toma, safada Toma, safada Toma, safada Toma, tapinha Que novia safada Gosta de levar tapinha Toma, safada Toma, safada Toma, safada Toma, safinha Essa daqui é pra eles, que gostam de um tadalafela Mas primeiramente, traga em meu pacaia E meu dito de 51 É mais ou menos assim, ó Esse cara é demais, gosta de um tadalafela Esse cara é demais, gosta de um tadalafela Aonde vai pra pegar as meninas? Aonde vai pra pegar as meninas? Esse cara é demais, gosta de um tadalafela Aonde vai pra pegar as meninas? Aonde vai pra pegar as meninas? Aonde vai pra cartela no bolso? É, vai chegar o momento que ele vai ter uma farmácia Só pra vender tadalafela Onde é ar, ô mãe? Tadalafela, é, tadalafela Aonde vai pra pegar as meninas? Aonde vai pra pegar as meninas? Tadalafela vai, tadalafela vai, tadalafela vai, tadalafela Aonde vai pra carteira no bolso? É, vai chegar o momento que ele vai ter uma farmácia Só pra vender tadalafela Onde é ar, ô mãe? Traga em meu pacaia E meu dito de 51 É mais ou menos assim Esse cara é demais, gosta de um tadalafela Esse cara é demais, gosta de um tadalafela Aonde vai pra pegar as meninas? Aonde vai pra pegar as meninas? Esse cara é demais, gosta de um tadalafela É, tadalafela É, tadalafela Aonde vai pra pegar as meninas? Aonde vai pra pegar as meninas? Vai, tadalafela Vai, tadalafela Vai, tadalafela Aonde vai pra carteira no bolso? É, vai chegar o momento que ele vai ter uma farmácia Só pra vender tadalafela Onde é ar, ô mãe? Tadalafela É, tadalafela Aonde vai pra pegar as meninas? Aonde vai pra pegar as meninas? Vai, tadalafela Vai, tadalafela Vai, tadalafela Aonde vai pra carteira no bolso? É, vai chegar o momento que ele vai ter uma farmácia Só pra vender tadalafela Onde é ar, ô mãe? É o Gabriel da roxadeira, né vida? Rapaz É o Gabriel da roxadeira, né vida? Olha que eu fui ficar com a muda Olha o que que aconteceu Fui ficar com a muda Olha o que que aconteceu Eu botei nela Ela gemeu Botei nela Ela gemeu Botei nela Vai, vai, vai Ela gemeu Ela gemeu Ela gemeu Ela gemeu Ela gemeu É o Gabriel da roxadeira, né vida? Olha que eu fui ficar com a muda, olha o que que aconteceu Fui ficar com a muda, olha o que que aconteceu Botei nela, ela gemeu Botei nela, ela gemeu Olha que eu fui ficar com a muda, olha o que que aconteceu Fui ficar com a muda, olha o que que aconteceu Botei nela, ela gemeu Botei nela, ela é meu Alison C.D.S. Ela é meu Ela é meu Ela é meu Ela é meu Olha que eu vi ficar com a muda Olha o que que aconteceu Fui ficar com a muda Olha o que que aconteceu Botei nela, ela é meu Botei nela, ela é meu Olha que eu vi ficar com a muda Olha o que que aconteceu Fui ficar com a muda Olha o que que aconteceu Botei nela, ela é meu Botei nela, ela é meu Ei rapaz, puxa o solo mano tod, traga aí boleto de 51 rapaz, que agora vai começar a vulneragem, cê é Gabriela Rochadeira, original é nós, swingazinha, ela me chamou no whatsapp Disse que gostou de mim, da minha pegada, que nós bota sim, ela me chamou no whatsapp Disse que gostou de mim, da minha pegada, sabe que nós bota sim Bota botando, pega bolado, pega botando, pega bolado E a noite inteira, sequência de vapo, vapo E a noite inteira, sequência vai Ô vapo, ô vapo, ô vapo, 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 vapo E a noite inteira, sequência de vapo, vapo Pode o solo aí, porque sinal a música fica grande, pô É Gabriel da Rochadeira, tô batendo o paredão, a resenha que o povo gosta Traga aí meu cigarro, meu cigarro do bom, eu vou falar uma coisa porcaria ruim Alisson cdcdcdcdcdcf Vou pagar seu cachê, porque você tá solando direitinho Mas se não tiver, é só dar chinelada e mano embora É o Gabriel da Rochadeira, não é vida? Eu bravo, dispara em dor Ela me chamou no whatsapp Disse que gostou de mim, da minha pegada Sabe que nós bota sim Bota botando, pega bolado, pega botando, pega bolado E a noite inteira, sequência de vapo, vapo E a noite inteira, sequência vai Ô vapo, ô vapo, ô vapo, 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 vapo Pode salvar aí, porque senão a música fica grande, pô É Gabriel da Rochadeira, tô batendo o paredão, a resenha que o povo gosta Traga aí meu cigarro, meu cigarro do bom, eu vou falar uma coisa porcaria ruim Ô mano pode, vou pagar seu cachê, porque você tá solando direitinho Mas se a gente tiver, é só dar chinelada e mano embora Não se preocupe sua mãe, não se preocupe Aqui comigo sua filha não passa fome É bolacha, miojo, miojo, bolacha Calma, sogrinha, sua filha não passa fome De dia ela come linguiça, de noite linguiça te come Calma, sogrinha, sua filha não passa fome De dia ela come linguiça, de noite linguiça te come De dia ela come linguiça, de noite linguiça te come Calma, sogrinha, sua filha não passa fome De dia ela come linguiça, de noite linguiça te come De dia ela come linguiça, de noite linguiça te come De dia ela come linguiça, de noite linguiça te come Pode solar aí moço, vai Cê é Gabriel da rochadeira, traga aí meu bagaia De minuto de cinquenta e um Eu fumava bruto, eu tipo, mas aí é muito caro Decidi fumar pra caia Só lá mano, toddy vai Me conta dessa banda, que é sucesso É uma atrás da outra É um Gabriel da rochadeira, não é Lidia? Lembrava dos paredores Calma, sogrinha, sua filha não passa fome De dia ela come linguiça, de noite linguiça te come Calma, sogrinha, sua filha não passa fome De dia ela come linguiça, de noite linguiça te come De dia ela come linguiça, de noite linguiça te come Calma, sogrinha, sua filha não passa fome De dia ela come linguiça, de noite linguiça te come De dia ela come linguiça, de noite linguiça te come De dia ela come linguiça, de noite linguiça te come Pode solar aí moço, vai Cê é Gabriel da rochadeira, traga aí meu bacanha E meu luto de 51 Eu fumo a bruto, eu te vou, mas aí é muito caro Decidi fumar bacanha Sola mano, toddy vai Me contando essa banda, que é sucesso É uma atrás da outra Ele tá bom de solo É o Gabriel da rochadeira né vida, o bravo de esparedões É 7 3 9 9 15 6 4 7 3 2 É o nome de contato para shows É Gabriel da rochadeira O que eu mais quero é te amar na praia Tudo que eu mais quero é te botar na praia Te botar, te botar, te botar, te botar na praia Te botar, te botar, te botar, te botar, te botar, te botar na praia Só vai, só vai Alisson c10 Alisson c10 Alisson c10 Alisson c10 Escócia grave O que eu mais quero é te botar, te botar, te botar, te botar, te botar, botar, te botar, botar, te botar, botar na praia Tudo que eu mais quero é te botar na praia Ah, 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 vai, vai Te botar, te botar, te botar, te botar, botar na praia Te botar, te botar, botar, te botar, botar na praia Só vai, vai Arroba parceiro Paredão desmantelo Alisson C10 Escócia grave Pato ouvindo C10 Tomem grave Paga aí meu pacaia Isso é Gabriel da Rocha Veira A resenha que o povo gosta Mais ou menos assim, ah A giota tá cobrando, não tô nem aí pra nada A giota tá cobrando, não tô nem aí pra nada A giota tá cobrando, não tô nem aí pra nada As dívidas atrasadas As dívidas atrasadas Tô bebendo Heineken Com a rapaziada Tô bebendo Heineken Com a rapaziada A giota tá cobrando, não tô nem aí pra nada Tô bebendo Heineken Com a rapaziada Tô bebendo Heineken Com a rapaziada A giota tá no pé, me cobrando 24 horas A giota tá cobrando, não tô nem aí pra nada Tô bebendo Heineken Com a rapaziada Tô bebendo Heineken Com a rapaziada Alô Paredão Alô Paredão do Escócia Alô meu parceiro Tá um ano grave Ruga C10 Alisson C10 Divulga que é sucesso Alisson C10 A giota tá cobrando, não tô nem aí pra nada As dívidas atrasadas As dívidas atrasadas As dívidas atrasadas Tô bebendo Heineken Com a rapaziada Tô bebendo Heineken Com a rapaziada A giota tá cobrando, não tô nem aí pra nada Tô bebendo Heineken Com a rapaziada 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 Alô Paredão do Escócia Alô meu parceiro Tá um ano grave Ruga C10 Alisson C10 Divulga que é sucesso